O Clique League de hoje é sobre música, remix, tecnologia e emoção. A nossa próxima dica é para quem quer dar os primeiros passos na música eletrônica. Confira! Um aparelho que facilita a vida do DJ na hora de escolher as músicas que serão mixadas. Essa é a função da calculadora de BPM MixMeister, que ajuda a calcular os batimentos de uma música. Para baixar o programa, vá até o link Download e escolha a opção BPM Analyzer. Depois de instalado, é hora de entender como o software funciona. Na página principal, clique na pasta aberta que fica no canto superior esquerdo. Escolha uma pasta de música. Automaticamente, o programa vai começar a medir os BPM. Se o seu feeling está aguçado e você desconfiar dos resultados, não pense duas vezes. Peça para o programa fazer uma recontagem. Depois de confirmar os resultados, você pode imprimir os BPMs, o que vai facilitar a sua vida na hora de criar as mixagens. O MixMeister também possui outras plataformas, como mesa de áudio e picapes. O único inconveniente é que eles são pagos. Mas dependendo da sua necessidade, pode valer muito a pena. Curtiu a dica? Compartilhe! Para afinar a batida nesse bloco, nós juntamos o Junior Deep, da dupla Drum Magic, o produtor audiovisual, Caleb Mascarenhas. E por Skype, o Buguinha Dump, pernambucano arretado, produtor musical, que vai nos ajudar a entender com quantos BPM se faz uma boa música eletrônica. Pessoal, estamos todo mundo aqui de novo. Junior, você fica super à vontade. Eu tinha perguntado para o Dubinha como é que um músico faz hoje para faturar, porque, afinal de contas, são todos trabalhadores. Quero saber você, como é que você vê essas possibilidades agora usando celular, iPad, iPhone, etc? Então, eu acho que, mais do que nunca, também uma parte é ele ter essa rede, como até o próprio Junior falou, né? O caso do Drum Magic mesmo, ele mandou o material dele para uma série de gravadoras e lançaram mundialmente, né? Então, hoje, acho que uma parte essencial, e as ferramentas que a gente tem são muitas, né? Para estar divulgando a nossa música, e, assim, é uma parte muito importante para ter um sucesso. Que, na verdade, essa questão dos downloads, a gente, é muito contraditória, que é muito difícil ganhar dinheiro com downloads, assim. Mesmo vendendo seu MP3, já tem até infográficos mostrando isso, que a Lady Gaga, para ela poder ganhar 100 dólares, ela tem que vender tantos milhões de downloads para ganhar 100 dólares, entendeu? Então, assim, vale a pena? Então, é mais fácil você divulgar, assim, o músico vender CD. A internet ainda é um bom lugar para vender CD, apesar desse mercado também estar bem difícil. A gente vende mais CDs em shows, assim, no caso, quando você faz um show. Então, eu acho que a maior fonte de renda de um músico hoje é fazer shows. Então, tocar. Então, para isso, para ele fazer bastante show, para tocar bastante, ele tem que ter uma rede bem grande de parceiros, né? De amigos que vão te ajudar nisso, né? E precisa estudar, né? Como o próprio Dugginha disse também. Estudo constante o tempo todo, porque a cada dia surge uma nova tecnologia, uma nova ferramenta, um conceito novo. Você tem que estar aberto para ouvir o que está tocando de novidade por aí, para adaptar aquilo para a sua identidade. Descobrir a sua identidade estudando. Você só vai descobrir a sua identidade estudando. Como é que você descobriu a sua? Praticando muito, ouvindo muitas coisas e selecionando o que eu achava, o que eu me sentia melhor ouvindo. Sabe aquela música que você ouve e arrepia, assim, nossa, isso eu gosto muito. Então, eu começava a separar essas coisas e construindo somente com essas coisas, eu consegui chegar numa identidade. E no teu caso, você tem o irmão, que é teu parceiro, né? Como é que foi essa coisa de dupla? Como é que é trabalhar em dupla na música eletrônica? Bom, para a gente é muito bom, porque a gente tem uma sintonia ótima no estúdio e também no palco. Então, às vezes nem rola comunicação verbal, assim. No olhar, a gente já vai lá e resolve tudo, né? Mas trabalhando em estúdio, em dupla, é legal porque é muito rápido. Quando eu empaco numa ideia, ele vem com a cabeça dele de fora do projeto e, ah, não, faz isso, faz aquilo. Vamos por esse caminho. E essa questão de referência, por exemplo, você está tocando hoje, você vai, você conversa com um cara aí no Estocolmo, você aprende uma coisa nova. Como é que isso foi no tempo, essa evolução desse aprendizado no tempo com vocês, com essas novas tecnologias? Olha, para mim, é até um pouco óbvio, o básico que eu vou falar, mas assim, o aprendizado do inglês, para mim, abriu portas, assim, que eu nunca tinha sonhado antes. porque aí eu pude falar com essas pessoas de fora do Brasil, né? Então, quando eu falo estudar para essa molecada que está ouvindo agora a gente falar aí, é estudar tudo que tem relação com esse trabalho. E falar inglês é muito importante, porque você vai conversar com um cara na Índia, ele fala inglês, com um cara na China, ele fala inglês, com um cara no Japão, ele fala inglês. E, obviamente, nos Estados Unidos, na Inglaterra e em qualquer outro país, eles vão falar com você em inglês. E foi muito importante. E, segundo, a tecnologia internet, né? Porque sem a internet, a gente não conseguiria falar com essas pessoas em tempo real, numa distância tão longa. E mesmo que não precisasse falar em tempo real, para descobrir que existe um produtor X em Estocolmo com o qual eu me identifique, e que a gente possa ter uma relação de amizade, a ponto de trocar figurinhas, informações e tal, sem o advento da internet, seria muito difícil, né? Teria que ir para lá um dia para conhecer esse cara, ou ele vir para cá, e aquela coisa, né? A gente viveu muito isso, e nessa época a gente pesquisava em revistas, jornal, a gente via uma matéria na revista que falava sobre mixagem, ou sobre produção musical, recortava, colocava numa pasta. Eu tenho até hoje umas pastas lá com recortes de jornal, revista. Comprava equipamento, comprava manual de equipamento musical. Hoje você não compra mais nada. Você baixa tudo, não, o manual, por exemplo. O manual hoje você baixa em PDF, o manual de equipamento que você quiser. Mas naquela época eu comprava manual para aprender como, algumas técnicas, por exemplo, de síntese, né? Como você gerar um timbre com ondas sonoras básicas, essas coisas que são a base da música eletrônica, e na época não tinha um curso, não tinha muita gente para ficar te explicando como era. Bacana. Com você foi parecido também, né? É, o interessante disso que ele está falando é que hoje realmente a internet tem tudo, a informação está lá. Então a gente tem que se apropriar dela. Pessoas, para se apropriar de uma informação, não adianta a informação estar lá parada, ela não vai entrar na sua cabeça para osmose. Você tem que ralar, estudar, né? Então, isso que é o mais importante. A gente tem uma pergunta aqui que veio via Twitter, do Jefferson. Pessoal, qual a opinião de vocês sobre a pirataria? Quero começar aqui com o Dubinha, que está aqui com a gente. Qual que é a sua opinião sobre a pirataria, Dubinha? Então, pirataria seria a forma de protesto mesmo dos consumidores, em relação aos grandes preços que as gravadoras, naquela época, quando surgiu a pirataria, empenhavam nos CDs, entendeu? É de cultura, eu tive a oportunidade de estar em alguns esquemas com gravadoras grandes, som, com os artistas do lado e ver todo o esquema. E os artistas ganhavam quase nada e o CD ainda era vendido muito caro. Ou seja, para você ter uma ideia, se a nação hoje... Hoje a nação é independente, mas antigamente quisesse ter seu próprio CD, tem que estar comprando a 20 reais o seu próprio CD. Então, imagina quanto chega na loja para vender e tal, aí salva o futuro. Sabe que daria para vender muito mais barato. Então, o SMD também foi uma mídia que veio para acabar com isso, entendeu? Eu pensei o meu no SMD, só pode vender hoje a 7 reais. Explica o que é SMD. SMD foi uma mídia que dois sertanejos criaram, onde você é um CD igual, só que ele só pode ser até 60 minutos. Daí ele conseguiu ter um espaço menor de fixação, que é aquela película prata que diferencia o CD do original. E isso saiu mais barato, o CD mudou a mídia, o SMD, mas é o mesmo CD. E daí, mas a lei dele era a seguinte, na minha época eu pensei, você só podia vender a 5 reais cada CD desse. Vendo um digipec, vendo um digipeczinho, ou dando uma capinha só com envelope com encargo de dentro. Deixa eu puxar a conversa aqui para cá também. Qual que é a sua opinião sobre pirataria? Sobre pirataria? Ah, eu acho que a pirataria, na verdade, é uma coisa que as grandes gravadoras estão querendo... Sim, acho que as pessoas deveriam ter direito a baixar tudo gratuitamente, mesmo pela internet, fazer a cópia. Se eu comprei um CD, se eu fui numa loja e comprei um CD e tirei uma cópia na minha casa, eu estou cometendo um crime? Então, metade das pessoas do planeta são criminosas? Por causa de um grupo de pequenas e grandes... Pequenas não, enormes, grandes gravadoras multinacionais? Mas você como artista, e você DJ Dipper, como artista, como é que você vê a pirataria? Bom, no meu caso, às vezes rola um conflito, porque assim, além de artistas, nós temos um selo musical, onde nós colocamos nossas músicas à disposição dos fãs para comprar. São vendidas as músicas. E então, rola um conflito. Porque como artista, eu acho que as pessoas... Eu acho legal a ideia das pessoas terem acesso livre à nossa música. Gosto muito quando alguém toca a minha música, ou ouve a minha música, ou, sabe, quando eu sei que esse fã ficou, assim, alegre, que a nossa música influenciou ele, de alguma maneira, para a gente é a gratificação final do artista. O artista, na verdade, procura isso quando faz uma música, né? Tocar as pessoas. Como dono de selo, é complicado gerenciar essa... administrar essa falta de vendas com as outras coisas. Porque, assim, a gente paga para fazer uma arte gráfica. Eu não sou bom em fazer design de capa. Então, é... E também isso tem... O meu tempo é muito ocupado com a música. Tenho que produzir, fazer as coisas... Administrar o próprio selo. Enfim, se não vem receita, fica complicado. É bem difícil de fazer o selo funcionar assim. Então, assim, a gente lançava antigamente os nossos títulos em vinil e digital. Hoje em dia, não lançamos mais em vinil, porque as vendas caíram muito. E agora é só digital. Lançamos um CD há dois anos atrás, nosso último CD, o último álbum, né? O mais recente. Também pelo nosso selo. E são coisas que envolvem... Por exemplo, você precisa mandar o CD para masterizar num estúdio. O cara vai cobrar de você, o masterizador vai cobrar uns 3 mil reais. E você não vende, sei lá, 10 downloads desse disco, né? Da onde você vai tirar esse dinheiro? Fuguinha, nesse sentido, como artista, você é a favor ou contra? Não, eu sou... Assim, vender é uma questão de cada um mesmo. Eu, particularmente, eu acho que a música que eu faço e tal, junto com a galera, não é minha. Entendeu? Ela está sendo mandada de outro lugar. Então, a partir disso, eu também não penso ela como produto. Eu penso como produto, sim. O CD, o encarte, a coisa física. Aí você vai ter, além da música, você vai ter o encarte, vai ter o disco ali pra tal. E, tipo assim, vender shows, uns shows, um CD. Agora, na internet, eu não sei. Pra mim, é assim. Mas ela deixa de atingir os pontos. Nós só ganho com isso, liberando, porque também, eu não acho de propriedade ela, assim, uma obra de várias pessoas juntas, que a gente realmente canalizou, catalizou, ou de alguma, sabe, alguma regia aqui em cima, que a gente captou e cuspiu isso. Tá aqui o atuco, jogamos. Não é nosso. Agora, o show, eu tocava. Beleza, tá dando... É uma disponibilização. Beleza. Deixa eu... O papo aqui está excelente. Obrigado pela tua participação, mas a gente vai ter que encerrar. A gente tem uma surpresinha aqui no final. Antes, eu quero agradecer a você, que esteve aí com a gente, Buguinha de Olinda, participando. Obrigado também pela sua participação. Obrigado, DJ Deep. Obrigado, Sarah. E vamos soltar... Obrigado a você que está aí com a gente. E vamos soltar esse somzinho. Se você quiser participar do portal da TVT, é só acessar tvt.org.br. A gente se encontra aqui a qualquer momento ou na internet também, no momento que você entrar no nosso site. Um abraço e manda brasa. Obrigado. 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 Tchau, tchau.